Volta ao nosso canal, receitinha de hoje pra você fazer antes de ir pra cama. Essa receitinha lá é sensacional e o bom é que você vai usar dois velhos conhecidos aí de quem curte fazer receita caseira. É uma receita rejuvenescedora, tá? Tô passando aqui nessa área do bigode chinês, do código de barra, mas é uma receita que você pode passar no rosto todo. Faz um teste alérgico antes, claro, né? Vocês já sabem, vocês que acompanham o canal que eu não faço receita sem fazer teste alérgico, pode ser qual que for. Pode passar nas mãos, tá bom? Pode passar no pescoço, pode passar nos braços, pode passar no rosto, enfim, gente, escolha aí a área em que mais você está triste aí do seu corpo, né? Mais que você quer melhorar, embora lá que eu vou te mostrar os ingredientes. Esse aqui é o óleo de amêndoas, você já conhece, ele é um queridinho, um queridão, né? Aqui, nossa, gente, esse aqui é bom demais, tanto pro cabelo quanto pra pele. Ajuda aí a restaurar a nossa pele, deixando a nossa pele aí mais jovem, né? Sem manchas. E esse aqui, são dois desde a época da vovó, né? Mas esse aqui, gente, esse aqui tem até um cabelo aqui que eu não sei como que ele foi parar, mas enfim. Esse aqui, ele acha que ele é até mais antigo do que o óleo de amêndoas. Me contem aí, qual dos dois vocês acham que é mais antigo? Eu acho, eu não tenho certeza se eu tô dando a minha opinião, que é a minâmpora. E aí, vocês vão colocar na mão mesmo, né? Não precisa nem fazer em recipiente nenhum. E vai colocar um pouco de óleo de amêndoas, algumas gotas pra deixar esse aqui mais leve, pra deixar esse aqui mais cheio de nutrientes. Misturou tudo! Não esquece de fazer o teste alérgico, gente, por favor, tá bom? E aí, você vai aí aplicar na sua pele, fazendo uma camada fina, tá? Se precisar, coloca mais óleo. Eu coloquei mais óleo, por isso que vocês estão vendo aí, ó, mais assim, liquidozinho. Eu acabei colocando mais óleo, porque eu passei nas minhas mãos e também passei em outras áreas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, eu deixo a noite toda e só retiro no outro dia, tá? Esqueci de falar. Pode fazer todo dia, quantas vezes você quiser na semana, porque eu sei que vocês intercalam, assim como eu, com outras receitas, né? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!